Né, noviar pra vocês aí, uma canção inspirada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com Ele tudo pode se encontrar, quando olho para o louco é triste estar, da vontade de chorar, porque é igual a mim. Quando sinto o forte vento me tocar, pois eu sei que ali está o rei, me derrama o teu sangue, vamos libertar, só com medo de tudo pode se encontrar. Aleluia Senhor, só com Ele você pode encontrar o caminho. Aleluia Senhor, só com medo de tudo pode se encontrar. Glória a Deus.